Música Saudações franciscanas de paz e bem. Nessa série, o misério do presépio, quero te convidar a voltar seus olhos e coração à manjedoura de Jesus. Iniciemos primeiro com essa oração. Menino Deus, Deus, eis-nos aqui, diante de tua manjedoura. Como os reis magos, apresentamos os nossos presentes. Obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Deus nasceu em um local onde os animais se alimentavam, numa manjedoura. A palavra na sua origem significa comer. Somado a isso, o nome da cidade onde nasceu Jesus, cidade de Belém, significa em hebraico, a casa do pão. Outra passagem nos lembra também essa mesma ideia. O verbo de Deus se fez carne. Também nos quer lembrar comida, isto é, o essencial para os nossos dias. É muito significativo meditar sobre a relação entre Belém, a casa do pão, e a Eucaristia, o pão da vida. Encantado com a noite de Natal, tomado pelo mistério da encarnação, São Francisco de Assis convidou todos a uma noite de fartura, ou seja, que todos e todas as criaturas tivessem essa oportunidade que diz de dignidade e direito, que as criaturas todas tivessem a oportunidade de comer. Queria que nesse dia do Natal, os pobres e famintos fossem saciados pelos ricos e que os bois e os burros fossem concedidos ração e feno mais do que de costume. São Francisco, nesse relato, disse Comer é um direito de todos, assim como ter uma habitação, um teto. Isso diz de dignidade. Escutei também nesse período da pandemia a seguinte frase Comer é um ato político. E compreendo o ato político justamente nesse âmbito de dignidade. Todas as pessoas que emanam de poder devem fazer questão de prover aos que nada possuem o essencial à vida. Que tenhamos, irmãos e irmãs, políticas públicas e sensibilidade aos menos favorecidos. Nos lábios de Maria também está o favor de Deus aos seus. Saciou de bens os famintos. Menino Deus, eis-nos aqui, diante de tua manjedoura. Como os reis magos apresentamos os nossos presentes. Obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Pedimos pelas famílias que hoje se encontram divididas. Pais separados e filhos mergulhados nas drogas e no pecado. Olhe para teus filhos. Deus, ouve nossa prece. Criança abençoada, pedimos por outras crianças, que também como tu não tem onde nascer. Que o Deus, irmãos e irmãs, o Deus Todo-Poderoso, nos conceda a sua bênção e suas mãos estejam sobre nós como um abrigo seguro. Paz e bem. Amém. 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 Amém.